Agora, a gente tem a honra de convidar ao palco o senhor Murilo Queiroz Almeida, nosso membro do Sirva Seu Afasia. Muitas turmês de van, muito rango e muita esfirra tosca do Habibis. Quase o dia, quase agora, quase eu, quase você. Enquanto o tempo passar, quase poderemos entender se esse senso de completo se passar. Será que um dia alguma coisa vai mudar? É você que está doente ou serei eu? A busca pela cura quase nos matará. Quase preto, quase preto, quase tudo, quase que. Quase morrer, quase perder, quase trepar e nunca amar. E quando tudo acabar, será o fim. E quando tudo acabou, quase percebemos a existência singular. Há de infinito. Há de infinito.